Agora eu vou mostrar uma cena que chega Dá um desespero na gente Clóvis, me ajuda e coloca aqui Pro pessoal de casa também Isso aí Não foi um acidente não, presta atenção na loucura Um homem passa aí, cara E coloca fogo no tanque de um carro Esse tanque aí, ó, esse carro aí, ó Cês tão vendo agora Abastecia, ó, no momento Ele chega caminhando aí, cara, e rápido Coloca o fogo no tanque, em seguida sai correndo Fica uma ego, olha, os frentes do ar Vocês têm noção do perigo Disso aí, cara, esse carro tava sendo Abastecido, ou seja, esse fogo aí E estava em contato direto Com o combustível, tatuzinho Conta pra gente tudo que aconteceu Na tela Nas imagens é possível ver que o Frentista se prepara para colocar a bomba De gasolina em um veículo Enquanto o outro abastece O homem aparece nas imagens Usando um casaco marrom e uma bermuda Vermelha, andando rápido Ele se aproxima do carro que está Abastecendo, sem a presença do Frentista, e leva a mão A entrada do tanque, conectado A mangueira Em seguida, o homem parece acender O que seria um isqueiro A chama se intensifica Rapidamente E o autor do incêndio Corre Ainda leva alguns segundos Para que as pessoas percebam O que está acontecendo Então, o proprietário do veículo Incendiado salta Retira a bomba do carro E larga o equipamento Ainda pegando fogo No chão do posto No mesmo momento Outro frentista corre Fora do ângulo da câmera Alguém pega um extintor de incêndio Despeja o pó químico Sobre a bomba E em seguida Sobre o veículo Impedindo que o fogo se alastre Ou que ocorra Alguma explosão Toda essa ação Foi registrada por câmeras de segurança Desse posto de combustíveis Que fica aqui na QNM16 Ceilândia Norte Tudo se passou No último sábado Era por volta De umas 4 horas da tarde Aqui a gente pode perceber Veja só Ainda tem as marcas De tudo o que aconteceu Do sábado Por volta das 4 horas da tarde Ainda tem alguns restos De materiais no chão Esse que foi aí Os frentistas Juntamente com o próprio Dono Igor Acabou evitando Uma grande explosão Agora imagina gente A tragédia Que poderia acontecer Por conta Dessa questão Aqui nesse posto De combustíveis Da QNM16 Na hora O posto Estava lotado Tinha muitas pessoas Para abastecerem Ou seja A tragédia Foi evitada Agora o curioso Da história É que após Esse ataque Desse suspeito Ele acabou Descendo aqui Para essa região Na parte de baixo Da Ceilândia Norte Ali Um frentista Foi atrás Esse frentista Foi atrás Acabou abordando Esse rapaz Segundo informações Ele apresentava Distúrbios mentais Palavras desconexas Eu fui o funcionário Que corri atrás dele E nesse momento Eu percebi Que ele estava Animoso Saltitando Como se ele estivesse feliz Em ter feito aquilo Aí Eu conti ele No chão Percebi Percebi Que era realmente Se tratava de uma pessoa Que poderia ter problemas Psicológicos Ele não disse nada Permaneceu Praticamente calado Até um certo ponto Em que a polícia militar Chegou até ele Abordou o suspeito Prendeu ele Em flagrante E levou ele Até a 15ª delegacia O complexo regional De segurança pública Aqui de Ceilândia Lá o rapaz Foi preso Pelo crime De incêndio majorado Com detenção Que pode chegar Até 6 anos De reclusão Ele permaneceu Calado Não quis falar nada Ali na presença Das autoridades De polícia Tanto polícia militar Bem como a polícia civil Mas só que agora Ele deve responder Por esse crime Segundo informações Da polícia O mesmo rapaz Que acabou com o isqueiro Incendendo ali Colocando incêndio No tanque Do carro Onde estava a bomba Ele já tem passagens Pelo crime de explosão E agora Unindo essa passagem dele Com essa prisão Que aconteceu No último sábado Ele deve responder Por esse crime Cara Esse vagabundo Podia explodir Tudo ali Botar o posto Pelos ares Eu acho que ele Não estava nem aí Para a vida dele Eu acho que o cara Que faz isso aí É um cara suicida É um cara suicida Imagina explodindo Um carro daquele ali Ele toca fogo E sai andando de boa Sai andando de boa Eu vou te falar a real Eu não sei como isso aí Não entrou no tanque ali Eu não sei como isso aí Não entrou no tanque Por muita sorte Também os frentistas Bem treinados E sem medo Saíram correndo Buscaram extintor Pagaram ali Qualquer vestígio De fogo Que poderia ter Dali já saíram Correndo atrás Do vagabundo Já pegaram o vagabundo E teve o vagabundo Vagabundo na cadeia Não deve estar mais Ainda bem que vocês foram Bem treinados E aí